Pessoal, mais um pade, tá? Pade de Exu, Exu Pombogira, né? É um pade que é pra trazer oportunidades, né? É um pade que você pode tá fazendo pra sua moça aí, né? Axé. Então, pessoal, toque o sininho, tá? Toque o sininho, tá? Compartilhe, tá? E se inscreva aí, tá bom, pessoal? Axé e Odara. Pessoal, Axé e Odara, pade de Pombogira, né? É, pessoal, esse aqui, né? Olha só, é o Ogda, né? É só, é a bebida dela, tá? Mas a minha moça, ela gosta muito que coloque... Que unte com cachaça mesmo. A cara também gosta de uma pinda. Né? Então a gente vai, ó, cruzando e chamando a Pombogira. Valeu, rapo, né? Chamando a Pombogira. Untamos a vela sempre acesa, igual sempre mostrei. Né? Aqui, ó, eu faço, pode dela com fubá. É bom pra dar movimentação. Movimentação e força também. Aqui. Então... Vale feito. Agora, pessoal, eu faço um cruzamento, né? A minha Pombogira, tá? Mas se costuma-se usar, tá? Muito aqui, ó. É a... É a cidra, né? A champanhe, certo? Mas também, conforme eu falei que a minha gosta de pinga, eu cruzo a pinga com a champanhe. Ó. E começa, ó. Vendo? Untar sempre com a esquerda. Começa. Não, tá? Eixo, Pombogira. Olha meus caminhos. Olha as minhas estradas. Olha meus inimigos. Olha quem me quer mal. Eixo. Eixo tomar conta e presta conta. Eixo, Pombogira. Eixo, mulher. Vai pedindo, né? Abre meus caminhos. Abre a minha banda. E traga conhecimento. Morte os falsos inimigos. Bora, pessoal. Vamos botar, ó. Mel. Né? Mel, pra ler. E Pombogira também. Tá? Tante mel. Certo? Botamos mel. Ó. Agora tem que começar a mexer, né? Pra dissolver aquele mel, né? Você vai untar. 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 Pra esquerda. Com um instante de paciência. Né? E concentrada no seu eixo. Eixo, Pombogira. Eixo, mulher. Eixo. Toma conta e presta conta. Toma conta e meus caminhos. Ela, minha banda. Olha, meus inimigos. E traga xé. E traga ximbo. Odara. Pessoal. Começa a untar, né? É, precisa um pouco mais de... De mel. Né? É. Nesse raio, ó. Entrando. Certo? Certo? Tá feito. Né? Agora, pessoal. Eu uso, né? São... Três rosas. Três rosas. Certo? Três rosas. Ó. Uma maçã. Né? Que é... Que é colocado no segredo. Né? O Pombogira. A gente usa. Tá? E certos fundamentos. Né? Tem que ter colocado. Pessoal. É assim que fica o nosso padê. Né? É. Aqui tem alguns fundamentos. Tá? Pedidos. A Pombogira. Tá? Então, porque tem essas velas aqui. Né? As rosas. Então, o padê é aquela base. Que eu te mostrei. Isso aqui é outro fundamento. Tá? Mas isso aqui é o padê de Pombogira. Axé. O padê é o padê de Pombogira. O padê é o padê de Pombogira. O padê é o padê de Pombogira.